A má postura pode causar dor nas costas, já que contribui para o enfraquecimento. Aquecimento dos músculos dorsais, que pode levar a alterações estruturais que afetam a coluna vertebral, como a hernia de disco, escoliose, hipercifose ou retificação da coluna, por exemplo. A má postura longa ou firas ou também pode levar ao comprometimento do sistema nervoso periférico, vírgula, levando a sensação de F-O-R-M-I-G-A-M-N-T-O-E-D-O-R-M-E, acento circunflexo N-C-I-A nos braços ou nas pernas. Além disso, vírgula, T-A-M-B-E, acento agudo, M-P-O-D-E-D-E-I-X-A-R e os músculos abdominais mais fracos, vírgula, favorecendo a anteriorização dos órgãos abdôminhas e deixando a barriga maior e mais flácida. C-O-M-O-E-V-I-T-A-R-E-D-O-R-N-A-S-C-O-S-T-A-S Para conseguir uma boa postura, é recomenda do 2.1.1.prat e c-arexerrc e acento agudo c-i-o-r-e-g-o-l-e-r-m-n-t-e. A melhor forma de corrigir a postura é através da prática de exercícios físicos completos, vírgula, como a natação ou a hidrogenástica, vírgula, por exemplo. Estes exercícios, vírgula, além de trabalhar a parte respiratória, vírgula, promovendo uma melhor respiração, vírgula, também fortalecemos músculos abdominais e dorsais, vírgula, favorecendo a boa postura. Além disso, vírgula, pr, acento agudo, t-i-c-a-d-e-p-i-l-a-t-e-s-e exercícios de reeducação postural global, vírgula, incluídos na fisioterapia, vírgula, também podem contribuir para a melhora da postura. A-S-S-T-A-O-V-E e acento agudo D-E-O-S-E-G-U-I-N-T-E-E-V-E-J-A-C-O-M-O-F-A-Z-E-R-U-M-A-Z-E-R-I-E-D-E-Exercícios de Pilates que a melhorama postura 2.2. O S-A-R-R-O-U-P-A-C-O-N-F-O-R-T-A-A-C-O-N-F-O-R-T-A-C-O-A-G-U-V-E-L-E-V-E-N-O-S-E-U-S-A-R-R-O-U-P-A-S-L-E-V-E-Z-E-D-O-T-A-M-H-E-O-Correto, vírgula, evitar aquelas que se amemito apertadas, vírgula, para que a pessoa consiga manter a boa postura em dificuldades. Além disso, vírgula, os sapatos devem apoiar bem os pés e vírgula, por isso, vírgula, os saltos mito-autos são desaconselhados. B.J.C.O-M-O-U-O-Z-A-T-O-A-U-S-A-T-O-A-U-S-E-U-C-O-R-R-E-T-A-M-N-T-E-A-V-E-O-Es-A-T-A-M-T-E-E-A-V-E-A-V-O-S-U-As-A-P-A-V-U-E-R-E-V-E-O-S-A-V-E-M-T-E-A-V-O-S-A-F-O-S-A-V-T-A-K-O-B-O-S-C-O-R-E-Or-E-V-E-A-V-E-C-O-Is-A-W-O-B-O-É-R Por isso, acento agulho e M-P-O-R-T-A-N-T-Q-U-E-A-P-E-S-S-O-A-S-E-S-N-T-E corretamente, P-O-I-A-N-D-O os pés no chão, evitando cruzar as pernas e mantendo as costas bem apoiadas na cadeira. Além disso, os braços devem estar bem apoiados sobre uma mesa, conforme é ilustrado na imagem. 4. Levantar pesos da forma C-O-R-R-E-T-A quando for preciso levantar um objeto pesado, deve-se ter o cuidado de dobrar os joelhos ao abaixar e manter sempre as costas retas. 5. De qualquer forma, deve-se evitar levantar objetos mito-pesados, principalmente se a pessoa sofre frequentemente de dor nas costas. 5. D-O-R-M-I-R-N-A-P-O-S-I-C-D-I-L-A-T-U-O-C-O-R-R-E-T-A a posição mais adequada para dormir. 6. Dormir adela do vírgula C-O-M-I-R-E-T-A-C-O-M-I-R-E-T-A-C-A-E-O-T-O-C-O-R-E-T-A-E-O-S-A-N-E-S-A-M-I-R-E-T-A-I-R-E-L-A-C-E-H-O-L-A-P-O-S-A-N-A-C-O-M-I-R-E-T-A-C-O-R-E-T-A-C-O-R-E-T-A-M-I-R-E-O-S-A-N-A-C-O-N-E-O-S-O-M-I-R-E-T-A-C-O-M-I Uma apoiada no colchão. Confira estas e outras dicas no vídeo seguinte, como a nossa fisioterapeuta.